Fala galera hoje o vídeo é o seguinte muitas pessoas infelizmente estão tendo problemas com a bateria do compressor que eu até acabo indicando aí tem vídeos aí no canal e tudo mais então eu consegui um aqui do meu amigo Marcelo mandar um salve para ele eu vou mostrar para vocês aqui agora vamos fazer a substituição para resolver o problema aí com seu compressor então vou mostrar para vocês aqui é isso aqui é o meu modelo isso aqui é o dois já esse do meu amigo Marcelo já é um S a versão anterior ele tá alegando que não tá conseguindo ele não tá ligando ele tá ligando que o nosso ficou até meio estranha essa frase né alegando que não tá ligando vou mostrar aqui para vocês ali até acende a luz aqui na hora que eu coloco o cabo para carregar mas na hora que você tira aqui a parte superior aqui que realmente ele liga ele não tá dando sinal de vida né você vê aqui ó parece que tá carregando tudo mas na hora que você tirou o cabo aqui mesmo aqui ó mostra sinal nenhum já deixei carregando tudo mais mas não demonstra aí que está funcionando então vou fazer a troca da bateria aqui para vocês verem então vou aproveitar vou gravar porque quem tiver esse tipo de problema acho que importante aproveitar e fazer esse conteúdo só tô achando diferente o plástico entre o meio e o dele não sei porque que entre essas duas versões tem esse problema aí mas bora lá bora para o vídeo vamos gravar no horizonte vasto a jornada se inicia com cleite e bus se for rumo no próprio avanço para começar aqui ó eu tenho esse jogo de chaves é basicamente ele usa chaves philips né chave philips pequena mas eu tenho esse joguinho aqui que se tiver outro tipo de parafuso eu consigo utilizar esse joguinho é legal da xiaomi quem quiser tá o link aí no na descrição mas vamos lá primeira parte aqui eu tenho que tirar remover essa parte essa tampa aqui no fundo aqui mas é bem difícil é vou ver se tem alguma chavinha alguma coisa aí que dê para utilizar para fazer essa remoção mas olhando aqui não tem nada nada que eu posso usar eu vou pegar um outro jogo de chave que eu tenho aqui eu vou tirar vou deixar a foto da imagem do desse desse aqui ele parece uma agulha mais grossa assim que eu vou tentar puxar aqui para tirar esse cara aqui ó sem seu anel externo né essa parte interna aqui onde tem esses caracteres escrito aqui ó então agora segunda parte mais simples agora eu preciso remover para esses quatro parafusos aqui aí é onde que entra aqui minha chave aqui ó chave philips colocou sem segredo nenhum é só conectar a vista da vida vamos nos elevar depois que você remover essa tampa aqui ó eu você vai ter acesso né também não tem essa tampa aqui eu tirei a primeira tampa depois tive acesso para fuso tira essa segunda tampa eu geralmente deixo separados para fuso assim que eu sei de cada de essa tampa para facilitar na hora que eu vou fazer a montagem agora você tem acesso a ele é ele sai aqui por cima né você empurra aqui por baixo aqui ó ele sai só que é bem chato aqui porque ele encancha aqui no editar os botões aqui e aí devagarzinho aqui ó acabei conseguindo tirar aqui ó aí desmontou tudo aqui os botões tal mas depois na hora que a gente for fazer a montagem é eu faço aí o terego aí aí aqui como vocês podem ver a gente tem o acesso nele todo aqui agora lógico ele ainda tem uma capa protetora aqui desde o motor bateria essas coisas aqui ó como vocês podem ver ó parte de baixo aqui é o motor isso aqui é o pistão né aí você vê aqui embaixo o motor então você vê que ele gira bem rápido mesmo para para fazer ele funcionar parte de cima placa aqui né ele fica movimentando para fazer o ar aqui se movimentar aqui para inflar o pneu então vamos lá agora vamos para outra etapa acho que a bateria desse lado aqui vamos lá é a próxima etapa a gente precisa remover todos esses parafusos aqui ó são seis acho que no total aqui então vamos lá vamos desmontar ele aqui que aí sim vamos chegar onde são as peças aí aqui que precisa ser utilizada aí para fazer a manutenção depois que eu removi essas peças aí é eu vou utilizar ele tá tipo envolvendo né toda a proteção do motor então eu vou usar essa palheta aqui ó porque você dá uma forçadinha aqui ou pode ser um cartão velho antigo de plástico caso você não tem aquelas espátulas de mover coisas de plástico né eu uso uma palheta mesmo né quando eu faço algum trampinho aí então você vê que ele já começou a desmontar aqui mas aqui bicho vai ter que ser na brutalidade mesmo assim é lógico você tem que ter um pouco de cuidado para não estragar as travinhas aqui mas ele ele é forte conexão mas depois que você tira a primeira aqui ele já começa mais fácil aí ó aí eu deixo a palheta aqui ó no cantinho para ele não voltar a fechar aí ó consegui tirar agora você tem acesso a todo ele aqui ó ele tem essas borrachinha aqui que serve de proteção pelo jeito acho que até para diminuir a vibração você vê que ele vai ele são em certos pontos aqui do do motor e do pistão aqui que fica fazendo um movimento de cima para baixo aqui ó não vocês podem ver aqui ó ele encaixa nessa região aqui para acho que para diminuir absorver pouca vibração esses pontos aqui de borracha ele vai aqui aqui acho que o outro vai aqui em cima aqui sei lá mas vamos ver aqui ó como que ele como ele faz aqui como vocês podem ver aqui a mangueirinha e aqui geralmente tem um outro erro que eu vi na internet que é o você tem que trocar uma borracha dentro desse pistão que fica aqui fazendo a movimentação mas nesse meu vídeo aqui eu vou trocar ensinando a trocar a bateria se outra aí eu nem sei como que eu faria porque eu nem sei que tipo de borracha seria né mas vamos lá vou mostrar para vocês o que o vídeo é o vídeo é para fazer a gravação da troca da bateria é olhando aqui o pessoal fala que tem que tirar assim a placa aqui da frente então vocês observando aqui ele tem alguns parafusos e ele tem basicamente seis parafusos mas esses dois do canto esquerdo aqui é onde segura a bateria então vamos lá vamos tirar eles aqui se for rumo ao meu próprio avanço sobre o sol brilhante na pista da vocês vão ver que eu vou tirar até a o parafuso aqui de onde seriam as bateria não precisava nesse nesse momento mas eu tirei pensando que ia sair sair o conjunto todo mas na verdade eu percebi que tem um cabo flat um não na verdade dois cabos flat segurando essa placa né que onde fica os botões e o display então o que que eu fiz eu vi tem que tem que tirar com bastante cuidado primeiro até conseguir tirar com a unha mas o segundo aqui eu já tive que usar uma ajuda da auxílio ali da pecinha ali ó e ela sai inteira agora então basicamente daquele mesmo jeito sempre uma a etapa que passou eu deixo deixa eu deixo separado os parafusos para não confundir na hora que eu vou fazer a remontagem né então basicamente aqui você vê que tem esse circuito e a bateria onde ela fica exatamente aqui no canto aqui ó então é ela bem justa bem difícil de tirar mas você vê que ela sai essa placa aqui que deve ser a controladora de bateria só que mostrando aqui para vocês é bem difícil tirar isso aqui porque ele é soldado né fixado aqui com alguma máquina de solda na bateria diretamente então isso aqui é muito difícil de tirar é eu tive que levar isso aqui para o meu primo fazer a remoção e fazer a solda que eu também não sou muito bom de fazer a solda né então eu ia não ia ficar sofrendo essa parte de baixo aqui eles fizeram isolamento né porque acho que para não encostar nenhuma parte metálica ou alguma coisa para não dar um curto e queimar as placas mas infelizmente aqui é eu no início aqui eu até tentei remover essas peças aqui mas vou te falar é muito difícil então basicamente o que que eu fiz eu removi esses dois parafusos aqui para eu tirar a placa controladora de energia e depois é com auxílio dele lá ele conseguiu remover essas pecinhas aqui depois ele fez a solda depois ele me devolveu aí eu comecei a fazer a remontagem aqui é a bateria vocês vão ver que é bem simples não tem segredo nenhum parece uma pilha e só precisou fazer a o passo de trás para frente agora para fazer a montagem na hora que eu vou eu coloquei o display aqui coloquei os flats nele os flats cable nele antes de montar todo ele mesmo montar toda a carcaça é eu fiz um teste antes então eu coloquei aqui o cabo do carregador para ver se ele carrega né então o primeiro momento aqui eu percebi que ele já carregava e também coloquei o cabo aqui nele aqui ó e tirei também para ver se ele tava funcionando e ele deu sinal de vida então opa já deu tudo certo aqui o que que eu precisava então continuei montando ele e fiz aqui a montagem fazendo as etapas de trás para frente como eu sempre faço assim eu faço essa separação da dos parafusos então não tem segredo nenhum muito simples muito rápido mas parte mais difícil mesmo na hora que você colocar essa outra carcaça aqui que você tem que a empurrar os botões ali e tal para ela encaixar depois colocou aquele anel depois a tampinha ali ó e voilá temos aqui o carregador funcionando em perfeito estado como você pode ver eu vou tirar aqui para vocês verem aqui aqui que ele já tá ligando tá funcionando então eu já fiz os testes aqui básico ele já tá funcionando tranquilamente funciona a luz e agora a dica que eu dou galera na hora que você fosse descartar essas baterias descartem no lugar correto tá então vocês podem ver comparando o meu com dele tá a mesma coisa o legal desse aqui que ele mostra o nível da bateria infelizmente a versão 1s é só a luz ali na parte inferior que ele mostra né então mas tá aqui ó tá funcionando é galera então vocês viram aí com que foi a troca vou falar que não foi fácil principalmente na hora de você remover a bateria e como eu falei a bateria galera depois que você tirar fazer a substituição descarta ela também vou deixar o link aí do outro modelo que eu especificamente eu comprei porque ela tem ainda uma cabuzinho ali que facilitou para fazer a solda mas também vou deixar o link na aliexpress que é um pouquinho mais barato né isso aí que vocês estão vendo aí eu comprei como foi de imediato então comprei no mercado livre né no aliexpress você consegue preço melhor mas os links estão tudo aí abaixo aí link do compressor recomendo agora versão 2 né que também tem comparação no meu canal e os links das baterias aí que você pode fazer fazer a substituição mas enfim espero que vocês tenham curtido espero que isso aí sirva para bastante pessoas aí outra dica para finalizar galera nunca deixe esse compressor com a bateria vazia porque bateria vazia aí sim ela vai se deteriorando ela carregada ela ainda se mantém ela tem uma sobrevida muito maior mas se você sempre utilizar e deixar ele totalmente descarregado galera vai ter esse tipo de problema outros problemas que as pessoas também estão relatando bastante é a bateria dos intercomunicadores porque exatamente isso galera deixou esvaziar totalmente deixou ele descarregado bateria vazia ele vai deteriorar mesmo então é a dica que eu dou nunca deixe descarregado beleza mas enfim galera espero ter que curtir desse vídeo deixa o like comenta e compartilha fui até a próxima tchau e aí e aí Obrigado.